Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 154 da prova amarela do Enem 2020 regular. Bora lá! Sempre que for fazer uma questão do Enem, o que você tem que ter em mente? O método 250. Por que você tem que ter o método 250 em mente? Por quê? Porque aí você aprende a interpretar. Então, simbora. Vamos lá. Ó, vamos ler. Tem texto, não tem pra onde fugir. O fenômeno das manifestações populares de massa traz a discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é, no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentam aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta para o mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo o seu esboço geométrico da situação. Até aí, tá só contando historinha, né? Em seguida, eu vou até sair daqui, cara, pra eu não ficar na frente de nada, tá? Em seguida, subdivide-se o espaço total em três, quantificando a densidade da seguinte forma. Quatro pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção. Cinco pessoas, vou sublinhar, por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local. Seis pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas, beleza? É feito, então, o cálculo total de pessoas, considerando os diversos trechos. E desconta-se daí mil pessoas para cada carro de som fotografado. Com essa metodologia, procederam-se aos cálculos para estimar o número de participantes da manifestação cujos esboços geométricos é dado na figura. Há três trechos na via principal, MN, NO e OP. E um trecho numa via fluente da principal, QR. Tá aí. Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes. Essa manifestação foi igual a... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, o que é que tu vai fazer? Trabalhar com metro quadrado. Mas no final, vai acabar sendo regra de três, tá? Agora, você tem que ficar ligado na legenda. Ligado na legenda, ó. A legenda. Isso daqui é andando em uma mesma direção. Então, andando numa mesma direção, galera, eu vou botar aqui as cores, tá? De vermelho, tá? Aqui vai ser a parte 1. Vou botar a parte 1. Beleza? Então, aqui é a parte 1. Andando numa mesma direção. Parte 1. Ok? Tudo bem? Parte 1. É parado. Parado eu vou botar de roxo. Parado. Vou botar aqui. Isso é P2, né? P2. Parado. Perdão. Ainda tem aqui. Movimentando sem deixar o local. Vou botar isso de lelagem, tá? Movimentando sem deixar o local. Aqui, ó. Vou botar P2. Parte 2. Que é essa parte aqui. P2. Tá bom? E parado, né? Eu vou botar aqui de verde. Parado. Parado é essa galera aqui. Parte 3. Tá? Carro de som. Cada um eu vou descontar aí. Então, aqui é P3. Tá legal? Aqui é P3. Agora, galera. Carro de som. Cada um eu desconto 1.000. Então, eu já vou fazer aqui, ó. Eu venho aqui no texto. Carro de som. Tá aqui, ó. 1.000 pessoas. Para cada carro de som fotografado. Eu vou ver quantos eu tenho. Para eu saber quanto eu vou descontar. 1. 2. 3. 4. Então, eu vou ter que tirar 4.000. No final. Faço as contas e tiro 4.000. No final. O que você tem que fazer? Você tem que calcular a área de cada pedacinho. E encontrar quantas pessoas tem ali. Tá? Na parte 1, galera. Qual vai ser a área da parte 1? Parte 1. Eu tenho duas situações. Tá? A parte 1. Vou até botar de vermelho. Para você ver melhor. Tá bom? A parte 1 aqui, galera. A parte 1. Eu tenho duas situações. A primeira é essa galera aqui. E a segunda é que está ali. Aqui, galera. A área. Tem que achar a área. É base vezes altura, né? 30. Vezes 100. Que dá 3.000. Então, são 3.000 metros quadrados. E aqui também, ó. 30 vezes 100. 3.000, né? Aqui também dá. 3.000 metros quadrados. Logo, na parte 1. Eu tenho, na real, 6.000 metros quadrados. Correto? E aí, a parte 1. É a galera que está andando em uma mesma direção. Eu só tenho que vir aqui, ó. São 4 pessoas por metro quadrado. Se estiver andando em uma mesma direção. Então, aqui. São 4 pessoas por metro quadrado. Se eu tenho 6.000 metros quadrados. Quantas pessoas eu vou ter? 6.000 vezes 4, né? Por quê? 1 metro quadrado, eu tenho 4 pessoas. Se eu tenho 6.000 metros quadrados, é só multiplicar. Então, isso daqui vão dar 24.000 pessoas da parte 1. Tá? Eu chamei de parte 1 pra gente separar. Agora, vamos ver na parte 2. Parte 2, pessoal. A parte 2 é essa partezinha aqui de roxo, né? Que é 200 aqui, já aqui são 30 metros. Então, a área aqui, galera, é 200 vezes 30, que dá 6.000 metros quadrados. Então, aqui, a parte 2 são 6.000 metros quadrados. Correto? São 6.000 metros quadrados. Só que a parte 2, a galera, movimentando sem deixar o local. Vamos ver quanto é a 5 pessoas por metro quadrado, se estiverem movimentando, sem deixar o local. Então, é só pegar 6.000 e multiplicar por 5. Quanto dá? 30.000 pessoas. Ok? Agora, eu vou para a parte 3. Na parte 3, galera, eu tenho aqui, ó, 300 aqui. E aqui, essa altura, vale 30 metros. Então, na parte 3, essa área vai estar valendo 30 vezes 300. Faz aqui direto, ó. Tu mata. Na prova, tu não faria assim? 9.000 metros quadrados. Então, na parte 3, vão ser 9.000 metros quadrados vezes... A parte 3 é quem está parado, ó. Parado, galera, são 6 pessoas por metro quadrado quando estiverem paradas. Então, eu vou pegar 9.000 e multiplicar por 6, que dá 54.000 pessoas. De tudo lindo. Agora, para eu achar quantas pessoas eu tenho ali, o que eu devo fazer? Sem me estressar, eu vou somar todo mundo ali. Eu vou somar 24.000 com 30.000 com 54.000, correto? Vou somar. E vou tirar e vou diminuir 4.000. Por que eu vou diminuir? Deixa eu sair daqui. Vou diminuir 4.000. Por que eu vou diminuir 4.000? Porque eu tenho que tirar a galera do carro de som. Carro de som, beleza? Então, essa conta aí vai dar... 84.000 mais 24.000, 108.000, né? 108.000. Menos 4.000, que dá 104.000. Show de bola? Isso daí dá 104.000. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória na letra B. Então, tá aí, galera, ó. Matamos, sem querer, querer, corococó. Questãozinha diária, regrinha de 3. Matamos, ele nem cai direto. Beleza? Então, ó. Se tu curtiu, coloca aqui embaixo. Se tu tá no YouTube, como tu curtiu. E se tu é aluno, tá vendo aí na sequência todas elas. E volta lá na aula diária, que vai te dar uma moral. Beleza? Tamo junto. Pra cima deles. Até uma próxima questão aqui da correção de provas do Enem. Um abraço. E aí